Música de Abertura Fala rapazes, beleza? Ouvir aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Uma série de Pokémon Realista, né? E bom galerinha, no último episódio Se você não conferiu, confere aí que tá na descrição Beleza? A gente fez o nosso altar Do Moltres, né? Meu, muito da hora Ficou muito louco E nosso altar tá ali dentro, irmão, tem que pôr esses carvões Pra queimar, esse carvão não, esse ferrinho pra queimar Mas bom galerinha, se você tá gostando Da série e quer que ela continue, por favor Não esquece de avaliar agora com o seu like Porque é muito importante mesmo Beleza? Então deixa eu pôr aqui pra queimar Belezinha, belezinha Bom, eu dei uma mineradinha desde o último episódio Pra que? Pra que que eu dei uma minerada, galera? Vocês tão vendo que o meu XP aumentou Tudo aumentou, né? Pra que que eu dei? Pra que? Pra que? Pra que? Bom, eu vou querer fazer o altar do Registeel Sim, o altar do Registeel Não é tão difícil de fazer, é só com redstone E bloco de aro Então mano, vai ser muito facinho de ser feito E mano, eu tô com essa skin porque eu gravei um vídeo De Ruzardar e Cui, beleza? Então eu esqueci de trocar É... Mas é isso aí, galerinha Bom, então bora lá, bora lá, bora lá Porque não interessa Vamos começar aqui A gente já tem o altar do nosso querido e amado Ho-Ho, né mano? Ih, meu Deus do céu Beleza Aqui tem alguns irons Nossa, aqui tem bastante iron Nossa senhora Nossa, não vai nem precisar de tudo isso, na verdade Tá, vamos fazer aqui alguns blocos de iron Aqui, beleza Fizemos um E meu, eu peguei o XP Shared no último episódio E meu, eu não sei como utiliza ele, mano Deixa eu só ver, tipo, se eu colocar o meu Pokémon aqui, ó Não, eu não quero isso daqui Calma, cadê o Garados? Cadê o Garados? Aqui o Garados Vai, Garados Será que se eu colocar com o botão direito ele fica... Ah, equipou 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 pra eu me pegar de volta Ah, já entendi Ah, entendi Aqui, aqui, o Garados, ele é muito grande, galera Mas aqui do ladinho é os itens que ficam no Pokémon Ah, claro, claro, claro Entendi Então agora o nosso Garados está com o XP Shared Volta pra brincar, porque bola, filho da mãe Ah, e meu, eu tô sem comida, velho Eu vou acabar morrendo de fome, mano Caraca, eu preciso ir atrás de comida, mano Eu preciso ir atrás de comida depois Beleza, eu vou pôr essa caminha também, ó Aqui, beleza E vou dormir também, mano, ó Vou dormir, porque, meu Deus do céu, mano Essa chuva, ficar de noite é muito chato Muito chato, muito chato Beleza, bom Vamos começar a fazer os nossos blocos de Aron, então Beleza Já fizemos um Eu vou colocar essa daqui, porque é mais fácil Aqui Já fizemos dois E já fizemos três Mano, essa daqui é meio... É fácil de fazer também, mano Se for ver Não, é quatro que a gente precisa fazer Meu Deus do céu Quanto Aron fazer um... Na verdade, ele é o Red Steel Na verdade, então ele pode Ele pode, ele pode, né Beleza Temos quatro aqui Agora vamos fazer um pouco de... De bloco de Redstone, velho Um Dois Três Um Dois Três Beleza Se foi quatro ali, acho que é cinco de Redstone, então Não Seis Sério? Não Ah, mano Ah, falei que era cinco? Seu idiota Ah, tá Beleza Fizemos cinco bloquinhos de coisa aqui Beleza Bom Agora vamos colocar aqui E vamos colocar nessa ordem aqui, ó Pum, pum, pum Ah, mas o bloco de Aron tá no baú, mano Ah, mano Aqui, beleza Agora você coloca Assim, ó Meio que fazendo um X, tá ligado? E agora você preenche com os blocos de ferro E tem o nosso Red Steel Red Steel Mano, eu vou testar, mano Será que se eu colocar aqui ele vai spawnar, velho? Vamos testar Ah, não tá certo Será que ele quebra? Nossa, velho Eu achei que ele não ia quebrar, mano Tá, eu não entendi o que ele falou Será que eu tenho que pôr em algum bioma específico pra ele spawnar? Eu vou dar uma pesquisada nisso depois, galerinha Beleza Bom Já temos dois altares de lendários Boa, galera Boa Agora deixa eu pôr aqui Altar, mano Vamos ver como que faz o altar do Groundon Oh, não é tão difícil Não é tão difícil se for ver Nossa Vamos começar a fazer, então, o altar do Groundon, velho Vamos começar a fazer o altar do Groundon também, então É seis blocos de redstone? É, seis blocos Não sei se for nada Tudo isso de redstone, meu mano Vamos tentar aqui, ó Dois já tem Agora Três já tem Quatro já tem Cinco já temos E seis 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 Boa Boa Temos seis blocos de redstone Bom Mentira Que é só pegar carvão Ai, maldito Calma O bloco de carvão quanto que usa? Usa nove Nossa, vai dar pra fazer toda Nossa, eu achei que era obsidian aquilo ali, mano Nossa GG GG Beleza Fizemos dois blocos de carvão E agora tá queimando a nossa pedra lisa aqui Ah, eu tenho sete aqui já Beleza, já Agora é só fazer uma tocha Ahn Tenho madeira Não, não tenho madeira Tenho madeira Ah, mas dá pra fazer aqui, ó Com um stick Mano Eu tinha um stick Meu Deus, mano Que sorte do caramba, velho Beleza Agora vamos vir aqui Colocar aqui no meio Meiozinho E... Deixa que carval Uuuh Boa Boa Mano, agora só Mano Mano, 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 mano Mano, mano, mano Mano, 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 mano Mano, 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 mano Mano, 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 mano Goudon Altar feito, galera Goudon Altar feito Já temos Três altares De lendários, mano Mysterious Altar O que é esse Mysterious Altar? Vamos fazer também Bom, tem que pegar Madeira pra fazer ele, né Beleza, bom, deixa eu vir aqui Vou pegar quantas madeiras são São quatro madeiras Vamos lá então Um Dois Será que tem o altar do arceus Aqui, mano, vamos ver aqui Ah, não tem arceus, mano Tá, vamos voltar em altar Tá, dois Três E quatro, beleza Pegamos aqui Quatro madeirinhas Meu, tô quase morrendo de fome já, mano Meu Deus do céu, beleza Tá, vamos só colocar um Ah, eu preciso de achar vidro, ai meu Deus do céu Tá, deixa eu vir aqui pegar a areia aqui, mano Caraca, mano É meio complicadinho, quantas eu preciso? De três só, vai Um Dois Três Ah, mano, eu pulei errado, mano Ah, mano Tá Nossa, eu quase pulei errado de novo Meu Deus do céu, tá Deixa eu vir pra cá Ai, sai daqui, ó Me ataca Me ataca não Eu não sou só as nega Eu não sou só as nega, Pokémon Tá me tirando, fião Tá, beleza Tá feito Vai, 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 vai Vai, 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 vai. Faz, 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 faz. Beleza, já tem um vidro. Meu Deus, mano, que demora. Eu precisava fazer uma fornalha melhor, mano. Meu Deus, que demora do caramba, mano. Vai, 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 vai. Será que tem alguma coisa com Mewtwo? Algum spawn de Mewtwo? Opa. Mewtwo Knight. Que que é isso? É pra achar o Mewtwo? Será que ele lá serve pra achar o Mewtwo, mano? Se achar, vai ser muito louco. Tá, deixa eu voltar em altar de novo, mano. Altar, aí, madeira, madeira. É ao contrário. Por que que não deu? Ah, mano, eu acho que a Darkwood não dá, mano. Tem que ser, ó, aquela... Essa daqui, ó. Essa daqui é aquela ou alguma coisa, será? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. É, essa daqui dá, essa daqui dá. Beleza. É que a Dark Madeira, Darkwood, não dá pra ser feito. Mas beleza. Vamos pegar aqui mais dois dele que vai dar pra fazer certinho. Oi, bonitinho. Boa. Ah, eu morri de fomezinha. Beleza. Vamos vir aqui. Fome, gordinho. É só fazer aqui. Mais um altar pra nós. Por que que faz isso? Ele spawn os pokémons, ó. Já tem... Por que pokémons? Oh, oh. Red Steel, Ground... Você não tem o Red Gigas. Não, Red Steel. Ô, pai, bota o Red Gigas. Rapaz. Boa, galera. Nós fizemos três altares de lendários. Eu espero... Porque eu gravei um vídeo com o Willerson ontem. Ah, é? É. Então tá. Então falou, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos três altares novos aqui hoje. E tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Não esquece da avaliação do vídeo, né? No caso de clicar, no caso de se inscrever. Diz que vocês querem ver mais coisas bacanas nessa série. Escreve aqui nos comentários, tá bom? Tamo junto. Ele tá falando só isso porque ele quer almoçar. É. Tchau. Tchau.